E aí você viu, gente, olha o seguinte Eu peguei aqui, vou pegar, eu tô aí tirando foto Isso aqui é um ferro velho que existe No meio daquela curva Sobrou naquela curva, velho, vem pra cá Inclusive eu quero te mostrar Que você tá vendo que lá embaixo vai um ônibus Tá muito ruim a imagem pra gente aqui Mas você vai vendo Bem pertinho, esse carro bateu lá Olha a situação Esse carro daqui Eu vi por acaso Veja a situação da porta desse carro aí Olha Você acha que tem a chance de alguém escapar disso daqui? E isso não foi longe não, viu? Foi aí Veja o que eu tô te falando Veja como é que vai ser Agora Eu quero te mostrar que aqui é muito perigoso Eu só vou mostrar um trecho A gente vai se embora Ó, vinheram aqui Quebraram isso pra duplicar Eu quero que você entenda Que isso daqui é Essa duplicação tá Isso daqui, ó Tá vendo isso? Isso daqui É a duplicação dessa BR Mas lá em Caruaru Eu vou mostrar ela já duplicada, viu? Eu não vou mostrar ela assim não, ó Ela não vai tá assim não, viu? O povo da minha terra Do polo das inflexões vai ver Que ela não tá assim Ela tá duplicada Ela tá duplicada Aqui Pra gente Ela tá assim, ó E eu digo mais, ó Também mostra Tá marcado, ó Pra ser duplicada Pra ninguém dizer Que Juarez, ó Quem fez esse número aqui Não foi Juarez não, viu? Mas olha Os buracos, ó Eu disse que ia ser engraçado e ridículo Porque em vez Ao invés de o pessoal É Vim duplicar Eles taparam os buracos Olha Pra passar isso aqui, ó Olha só Ó Todo mundo passa por aqui, ó Nessa maravilha E aqui, ó Se você ver A barreira vai pra lá Lá naquela barreira ali, ó Porque Aqui vai ser A duplicação Que lá em Caruaru Já tá duplicado Tudo bonitinho Viaduto Tem viaduto Eu nunca vi um viaduto Eu sou matuto, véi Eu sou aqui Do estado de Pernambuco Eu sou aqui Do interior de Pernambuco Eu sou um matuto Que aprendi a ler Numa cartilha de ABC Eu aprendi Numa cartilha de ABC Viu? Eu não tenho livro de faculdade Nem também Livro de jornalismo Não tenho faculdade Nem nunca fui Numa faculdade de jornalismo Quer dizer a vocês Que não precisa aí Pra mostrar isso, não Não precisa, não Pra mostrar Vê esse carro aí, ó Vê Ó O que que acontece Pra você ficar bem claro Tapado os buracos De terra É terra Ó Lá É terra Um trecho desse, ó Ó lá Vou mostrar a curva lá Tá vendo a curva Você quer saber Quantas pessoas morreram Só aqui Só aqui, ó Foram-se embora aí Aproximadamente Quatro pessoas Quatro Aqui, ó Que eu sei Que eu vi Aqui, ó Foi quatro Quando você faz essa curva aqui Recentemente Foi mais sete São onze pessoas Que perderam a vida aqui Onze E Ninguém aqui Tá se importando com isso Ninguém aqui Tá se importando com isso, ó Continua aí Tudo cortado Porque eu quero mostrar Essa duplicação Que eu vou mostrar E mostro Porque fizeram Toda essa papelada aqui, ó Olha só Ela tá lá Pra ser duplicada E você veja Que lá na curva também, ó Ela tá o corto, ó Pra ser Talvez se tivesse feito Isso, gente Era onze vidas Que tinha sido poupada Só aqui Mas Não tão preocupado Com isso, não Tão preocupado Com isso, não Tão preocupado Com o meu dinheiro Que roubado na Petrobras O interessante desse país Que isso é federal Eu quero deixar bem claro Isso é federal Os políticos desse país Tão preocupados Em quem roubou mais Tão preocupados Em quem roubou menos Tão preocupados Em livrar a pele De quem roubou Porque eu não tô vendo aí No horizonte Juventude Em 2015 Que fica registrado Em 2015 Ó que irresponsabilidade Desse cara, ó Ó que irresponsabilidade Ó Também existe, viu Mas irresponsabilidade Também existe Olha, em 2015 Descobriram o maior roubo Da história do Brasil Que foi o roubo Da Petrobras A Petrobras Era a terceira maior Ah não Era Entre as 30 maiores Empresas do mundo Do mundo Em 2000 Até 2014 2013 Em 2015 Ela passou Ao número 418 Maior Já imaginou O tamanho de um rombo Então Os políticos Tão preocupados Em quem Levou o dinheiro dela E quem vai pagar a conta Sou eu E quem vai pagar a conta É esse pessoal aí, ó Ó Passa dentro Daquele buraco ali, ó Quem tá pagando É esse pessoal aí, ó Esse pessoal Que tá pagando o rombo É esse pessoal aí, ó Esse pessoal Que todo dia Se arrisca Nessa BR Que eu vou mostrar A cara dela limpa Se é pra mostrar A coisa limpa Não quero ser sério Não quero as coisas sérias Então vamos ser sérios E eu gosto De coisa séria E no dia Que eu fizer Uma parcaria Que não for séria Que eu for Tendencioso Que eu não fizer A coisa séria Me peguem também Tem todo direito Agora que eu mostro Agora que eu mostro A coisa séria Eu mostro um povo Batalhador desse Que eu disse a você Santa Cruz Não suporta não Agora quer ver como é? É assim, ó Ó Que vai passar esse carro aí, ó Ó Tudo isso Passa aqui E cima disso, ó Entendeu? Vamos o cara de moto Vamos ver esse cara dessa moto Ó É todos E eu só tô mostrando Um pequeno trecho Eu só vou mostrar até a curva Aonde aqui eu lhe disse Eu vim morrer quatro pessoas E logo após a curva lá Quando faz Foi sete Sem falar no outro Que eu vi Outros três Que eu vi aí Mas isso a gente Não leva ao caso O pior foi aqui Onde se acabou Praticamente quatro jovens Aqui, ó Nessa reta aqui, ó Bem por aqui, assim E ali onde ele tá lá Meu senegrafista ali Não aparece E Aqui Foi mais dois Foi São cinco Eu disse hoje Já vai pra doze Fora um caminhoneiro Que virou ali Naquela placa E veja como é Se não é de Campina Grande Que vem de Campina Grande É Caruaro Aí, ó E a gente fica no meio Não quer nem saber Outra irresponsabilidade Desse pessoal Não Concentra A BR-74 Todinha assim Aqui, viu? Senhores representantes Daqui Aqui Porque eu vou mostrar Caruaru E quando eu mostrar Caruaru Não vai tá assim não, viu? Isso é pedaço de carro Eu disse a vocês Não foi brincadeira Do que aconteceu aqui Aqui o dia todo Se você ficar É assim, ó E a estrada É assim, ó Olha aí o resultado Como é E aqui continua Dentro de uma curva dessa A gente só vai só esperar O momento pra atravessar Gente, essa é um É só uma demonstração Os caras tão lá Dançando pra se livrar dos buracos É muita cara de pau Você Você É muita cara de pau, rapaz Você Governar um país Fica meia hora É Numa televisão Mostrando o que fez E a realidade é essa Porque tá aqui parada A duplicação, ó Ela tá parada aqui, ó Parada não Ela segue até o fim Nós vamos mostrar Nós vamos escancarar, viu? Vamos escancarar Porque o nosso objetivo É fazer isso É mostrar O que os outros não mostram É dizer que Vou te mostrar uma coisa, vê? É muito perigoso aqui Mas eu vou te mostrar Ah, aqui tá Vamos pegar do princípio Aqui tá As letras da duplicação Aqui vem esse cara Que você viu Ele passou Olha a curva Vem aqui que você termina Vem Que você termina Olha a curva Tá vendo? É ver Eu vou te mostrar Tá vendo? Ó Ó o brinquedo Vou te mostrar Vou te mostrar uma coisa Só um Ó O lugar que eu tô Os carros passam tirando um pintão Com carrafa e joga a gente do outro lado Vê só Eu quero só mostrar Esse filho de carro Pra te mostrar O que é que tem no meio Ó o que é que tem aqui, ó Olha o que é que tem aqui, ó E eles passam E tem que livrar Mas isso que eu tô mostrando no vídeo Que vamos fazer lá de Caruaru Na No final Da BR-104 Mas eu ia mandar o Ailton fazer Ele Nos ajudou Muito lá Nos vídeos que a gente fez hoje Mas o nosso objetivo Era mostrar só Esse pedacinho E esse trecho Da BR-104 Aqui Uma coisa do Brasil Que ninguém mostra Eu vou me afastar mais Porque é muito perigoso Né? É muito perigoso E Você ficou sabendo de tudo Você viu tudo Isso é um trecho Do que vem por aí Do que vem muito mais E eu espero Que você sempre nos acompanhe Porque é um grande prazer Mas um imenso prazer sempre Estar na sua companhia Valeu Até a próxima Lógico Se Deus quiser